Fala pessoal, beleza? Fazendo um vídeo bem rápido aqui para falar em relação ao novo auxílio aí, Auxílio Brasil, que vem para ficar no lugar do Bolsa Família. Quem que tem direito? Ainda temos poucas informações, mas eu já estava coletando algumas e estarei repassando para vocês agora. Depois, se esse vídeo ajudar, não esquece de deixar aquele like, compartilhe, deixe aí também a sua opinião em relação a esse assunto, os valores, se vai ficar legal ou não. A princípio, Bolsonaro já informou que vai vir um aumento de em torno de 50%, pelo menos. Então vamos lá, quem tem direito? É possível, eu vou até ler aqui porque acabei de ver essa notícia, estou repassando rapidamente. É possível que para o novo Bolsa Família, o governo federal abra o auxílio para mais famílias. Hoje, podem receber o Bolsa Família, as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais. Também entram no programa aquelas famílias que possuem renda por pessoa entre R$ 89,00 e R$ 178,00 mensais. Desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. O principal critério para receber o programa é ser inscrito no CAD único, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Então, se você não está inscrito, primeira coisa, já agiliza e fazer o cadastro no CAD único. Uma vez cadastrada, a pessoa pode solicitar a adesão ao Bolsa Família, junto ao CRAS, Centro de Referência da Assistência Social dos Municípios Brasileiros. Mas isso não é garantia que você vai fazer o cadastro e já vai receber. Isso é importante estar lembrando. Deixa eu me puxar aqui uma outra parte bem importante. Se a sua família se encaixa dentro dos critérios do programa, você deve se inscrever no CAD único e procurar o CRAS, mais perto de você. Mas atenção, não é porque você é inscrito que recebe automaticamente o auxílio. A seleção de famílias contempladas é feita pelo Ministério da Cidadania, com base nos dados inseridos pelas prefeituras. A seleção mensal é mensal e leva em consideração a composição familiar e a renda de cada integrante. Para receber o benefício, as pessoas recebem o cartão do Bolsa Família, que agora vai ser o Auxílio Brasil, ou acessam o auxílio pela conta Poupança Social Digital da Caixa. O calendário... Essas são as informações aqui. Agora eu quero pegar mais uma parte aqui do site Poder 360, que eles estão nos informando. O novo programa incluirá beneficiários atletas, alunos com alto rendimento escolar, e também será um complemento para quem busca emprego, entre outros. O Bolsa Família continuará existindo, apenas mudará o nome para Auxílio Brasil, que é esse novo programa. Então, basicamente é isso, pessoal. Por enquanto, não são tantas informações, mas eu vou ficar bem atento, vou fazer bastante vídeo falando sobre este assunto. Então já se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, eu puder, se eu souber, deixa aí nos comentários que estarei respondendo. Valeu, galera. Um grande abraço.